E aí galerinha, e aquele negócio que faz E aí pessoal, beleza? Eu sou o Seigen Sem Steam E estamos gravando hoje Um game play do Crysis Se o PC roda Crysis Pois o meu tá peidando pra rodar Tá uma merda Mas Estamos aí gravando né Tô rodando aqui no Debian No Linux No Na Steam, não é pirata Eu comprei o jogo baratinho, pô Na Steam, baratinho Acho que foi quarenta e pouco reais Um cada jogo Comprando Tudo junto sai Mais barato ainda Mas jogo é bom em jogo Sempre foi bom, sempre foi um jogo foda Muito foda mesmo Principalmente pelo gráfico O gráfico sensacional Muito bom o gráfico Eu me lembro né Que a primeira vez que eu joguei foi no 360 Pô, quando eu jogo no 360 Aquela porra, explodiu a minha mente O cara que num jogo desse Consegue rodar num console Tão fraco agora esse Que Crysis, porra Crysis é foda demais O gráfico A qualidade né O CD Esse mapa ó Olha esse mapa Pô, realista demais Parece uma tabela daqui de casa O que é uma luta O que é uma luta O que é uma luta Eu sei que esse vídeo Não vai ter muito alcance Mas não custa nada Eu pedi pra você se inscrever Não vai cair mal Pelo menos ciclo nesse treino Então se inscrever Nesse vídeo Eu vou ter mais 30 inscritos Entendeu Então Vai ser melhor E ver os conteúdos Não só Ver os conteúdos São bons São bem feitos São de boa qualidade Não faço só Gameplay É mais Um canal mais de Blog Mas Hoje como não Tava tempo Pra Sair Pra fazer Vlog E também tá chovendo Tô gravando essa Gameplay Pra passar aqui pra vocês Não sei que você A maioria que gosta né De Videogame Gosta de Jogos e tiro Eu queria gravar o do Sonic Só que aquela porra do Sonic Front se não abaixa o preço Pra dozeira ser porrada Com o jogo Tá doido Por acaso do filme Pessoal aumentou o preço Às alturas Sem condição Sem condição Mesmo Não É É Então Falando sobre o grupo maior Eu adoro ver isso, eu adoro meu filho de jovem. Eu preciso de um minuto para saber o que eu vou fazer. Eu preciso de um plano de exfil. Eu preciso de um plano de exfil. Eu preciso de um plano de exfil. F***. 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 Improvise?! O que do que você quer dizer, improvise?! Onde o plano de exfil? F***. 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 Just into roast potatoes Inscreva-se ativado no Sector 2, Delta 6. Oh, isso é maravilhoso! Typical HQ de malhaço. Eu não posso abrir esse túnel. Certo? Bem, eu não posso. Vamos lá! Certo? 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 E continuo em Sector 2, Delta 6. Certo? 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 Isso é o seu plano? Certo? 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 Certo?! 3, no, 4, sell QRF killteams moving to your location. And they've got attack helicopters in support. Whatever you're planning to do, boss, do it fast. So, let's go. 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 Let's go. So, 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 let's go. virando meu canal de novo, dê like, eu vou finalizar gameplay por aqui. Eu sou Shinzen, e até a próxima.